Fala galera, boas-vindas a mais um Guia Completo de Draft aqui no canal. Hoje a gente vai olhar pra edição Kaladesh Remasterizada. Então, pra começar um pouco de contexto, o que é essa edição? Isso aqui é mais um dos remasters que eles estão fazendo na Arena, pra trazer edições antigas pro programa. Nesse caso eles pegaram duas edições de 2016 do físico, Kaladesh e Revolta do Ether, que era um bloco, né? E aí fizeram um mix das duas e trouxeram os Kaladesh Remasterizada. É a segunda vez que isso acontece, depois de a Monquete Remasterizada, né? Que saiu uns meses atrás. Então, assim, não é exatamente Kaladesh, não é exatamente Revolta do Ether. É um mix das duas edições e eu acho que fizeram um belo trabalho aqui no formato. Eu, pessoalmente, nunca joguei Kaladesh original, só Revolta do Ether, mas eu acho que esse remaster tá mais divertido, assim. Então, um lembrete também pra quem for jogar é que essas cartas não valem no formato padrão do Magic Arena, que é o mais jogado. Elas só valem no construído histórico. Então, se você, assim, não tem interesse em jogar histórico, se tá começando, não tem muito recurso, você pode querer pular essa edição. Mas eu acho que de toda forma vale a pena, porque é um formato de draft bem divertido. Então, vamos tentar ajudar vocês a fazer um resultado melhor aqui. Então, aqui vamos um pequeno sumário, assim, do que a gente vai falar no vídeo. Isso aqui é o mesmo esquema que a gente fez no nosso último vídeo de Zendikar. Primeiro, vou apresentar as mecânicas, falar um pouco sobre cada e sobre qual que é as implicações dessas mecânicas na gameplay. Vamos dar uma olhada pras remoções e pras bases de mana, tentar descobrir o que que importa. E, a partir dessas ideias, falar sobre os arquétipos, né, as 10 pares de cores. E falar um pouquinho sobre as melhores comuns de cada cor. Que eu acho que é o que ajuda bastante na hora dos piques, né. Você ter na sua mente uma noção de quais são as melhores comuns, pra você saber quais cores estão abertas e não. Então, vamos lá. Primeiramente, falar sobre as mecânicas. Primeira mecânica que a gente tem aqui, que eu acho que é a maior mecânica do set, é energia. Então, energia, o que que é? São esses marcadores aqui, desses rainhos. Que são marcadores que você, como jogador, ganha. E não marcadores que vão nas permanentes, né. Essa foi a inovação. Então, assim, você tem a sua reserva de energia. Na hora da gameplay, ela aparece ali do seu total de pontos de vida. Todas as cards que te dão energia vão pra essa reserva. E essa reserva não esvazia conforme o jogo progride, a não ser que você gaste essa energia, né. Os marcadores ficam lá, porque eles ficam no jogador. Então, assim, basicamente a gente tem três tipos de cartas de energia, né. A gente tem as cartas que geram energia e gastam energia. Como, por exemplo, o filhote. Que é um 2-mana-2-2. Quando ele causa dano de combate a um jogador, você ganha dois marcadores de energia. Você pode pagar dois marcadores de energia pra colocar um mais um, mais um no filhote. Então, qual que é a fita também? O que é interessante é que você não precisa necessariamente gastar energia na mesma carta. Então, por exemplo, eu ganhei esses dois marcadores com o filhote, eu posso gastar eles no raio domesticado, por exemplo. Que é uma instantânea de 2-mana. Você escolhe uma criatura, aí você ganha 3 energia e você pode pagar quantas energias você quiser. Ela causa aquela quantidade de dano àquela criatura. Então, por exemplo, se eu tenho só o raio de carta de energia no deck, ele vai ser 2-mana-3 de dano. Aí, a partir do momento que a gente começa a combinar com outras cartas de energia, fica interessante. Por quê? Digamos que eu queira matar uma criatura X-1 e botar outro marcador no filhote. Eu posso usar o raio pra isso. Eu gasto uma energia só, então o raio me deu 2 energias. Então, eu paguei 2-mana por 1 de dano e 1 marcador, por exemplo. E assim como a gente tem cartas que fazem algum efeito e dão uma energia extra. Como harmonizar com o éter, por exemplo, que é um mana feitiço. Você pega um tenha no básico no grimório, coloca na mão e você ganha 2 energia. Então, assim, quanto mais cartas de energia você tem no seu deck, de certa forma, melhores elas ficam. Porque você tem mais opções de onde gastar sua energia. Se não for relevante, por exemplo, colocar marcadores no filhote, eu posso continuar acertando o oponente com ele. E usar essa energia depois no raio, por exemplo, pra matar uma criatura maior. E assim por diante. Então, essencialmente é isso. As cores que se importam mais com energia são o verde, eu diria, e depois azul e vermelho. E aí tem algumas coisas de energia no preto e no branco, né? Mas elas estão mais focadas nessas cores Temur. Mas todas as cores interagem um pouco com a energia de alguma forma. Então, mecânica super interessante. Rendeu alguns decks tier no construído, na época, no standard, de harmonizar-se, inclusive, teve que ser banida. Porque o deck era muito forte, mas é isso. Energia é uma mecânica bem bacana. E bem complexa também. Aí, outra mecânica. Veículos. Veículos se tornaram meio que uma mecânica decidua, né? Que eles chamam que as mecânicas podem ser usadas em qualquer edição. Então, a gente viu vários veículos depois. Mas Kaladesh é a primeira edição em que tiveram veículos, né? Então, a gente tem vários. Inclusive, a gente tem alguns Super Busted que nem foram reimpressos. Como, por exemplo, o Copter, o que chegou a ser banido em vários formatos no construído e tal. E tem um trem também comum, que era o que eles chamavam de a mítica comum da edição, que também não voltou. Mas a gente ainda tem alguns muito bons, como esse Expresso, por exemplo. Então, como é que funciona veículo? Cada veículo é um artefato. Eles têm um poder de resistência. Mas, enquanto eles estão em jogo, eles não são criaturas. Para eles se tornarem criaturas, você tem que ativar a habilidade de tripular. Então, cada veículo tem uma habilidade de tripular. Por exemplo, esse trem tem tripular 1. O que tripular 1 quer dizer? Você tem que virar qualquer número de criaturas que você controla com um poder igual ou superior a 1 total. Elas se tornam uma criatura até o final do turno. Então, tripular 1 você vira qualquer 1 barra 1 seu e ele já vira uma criatura. Tripular 3. Você pode virar tanto uma criatura 3 barra 3. Você pode virar 3 criaturas 1 barra 1. Ou uma criatura 2 barra 2 e uma 1 barra 1. Ou você pode pagar tripular a mais também. Você pode virar uma criatura 6 barra 6 para tripular 3, se for o que te interessa. No caso, você pode virar várias criaturas 1 barra 1, mais do que você precisa, se isso te interessa. Então, assim, veículos são basicamente isso. Um outro exemplo é esse comum. Eu acho que é o único comum bom que restou, realmente bom. Isso aqui é médio, esmagador. É usável às vezes, mas é bem médio. Agora, esse aeroskiff é bem legal. Que é um 2 mana, 2, 3 voar por tripular 1. Então, assim, como é que veículos jogam, no fim das contas? Primeira coisa é que você não pode usar muitos veículos no seu deck. Tem um certo limite, assim. Veículos são mais parecidos com equipamentos do que com criaturas. Porque, digamos que eu bote 6 veículos no meu deck. Várias vezes durante o jogo eu vou estar numa situação que eu tenho 2 veículos em jogo e eu não tenho nenhuma criatura para tripular eles. Então, eles não servem muito bem nisso. Eu acho que o limite de veículo num deck, assim, é 2 ou 3. Talvez você pode usar mais se você tiver algum payoff. Mas eu acho que você não quer muitos. Por que eles são interessantes? Porque eles são muito grandes relativos ao custo. Então, por exemplo, uma carta 4 mana, que é um 5,5 e cresce, é muito grande. E como a gente vai ver depois, analisando o formato, assim, ser grande é uma coisa interessante aqui. Porque as criaturas, em geral, são pequenas. E uma outra coisa que é legal é que eles, meio que, de certa forma, dão ímpeto para as suas criaturas. Então, por exemplo, digamos que eu jogue o Aeroskiff no turno 2. No turno 3 eu vou fazer uma criatura. Ela ainda não pode atacar. Só que como o custo de virar está no veículo e não na criatura que eu acabei de conjurar, ela mesmo estando enjoada, mesmo que tenha sido jogada agora, ela já pode tripular o veículo. Então, essencialmente, você dá ímpeto nesse sentido. Porque as criaturas que você joga depois do veículo podem ser usadas para tripular ele, enquanto você ataca com as suas outras criaturas que já estavam em jogo antes. Então, assim, são uma ferramenta poderosa, sem dúvida. Especialmente em decks agressivos que querem atacar. Decks não verdes, especialmente. Porque, às vezes, as criaturas verdes vão ser maiores que os próprios veículos. E, assim, tem alguns que são super busted. A maioria não é tão forte nesse remaster. Mas, por exemplo, esse trem. Não deixe esse trem passar, em hipótese alguma. Acho que, a não ser que você tenha uma rara, ainda mais busted no pack, você vai pegar esse trem na maioria dos packs se você abrir ele. Mas, enfim, veículos são isso. Decks controladores estão menos interessados em veículos do que decks agro, né? Porque é muito mais legal, é muito mais interessante você tripular para atacar. Porque quando você está defendendo, o seu oponente tem mana aberta e pode usar alguma coisa para te pegar, né? Mas, é isso. Usem veículos, mas os bons. Os ruins nem se preocupem. Aí, fabricar. É a nossa próxima mecânica. Fabricar quer dizer o quê? Cada fabricar tem um número, né? Então, por exemplo, esse entusiasta aqui. Que é um 3-0-1 fabricar 2. Todas as cartas do fabricar tem uma escolha. Quando a carta entra, você pode escolher. Se você quer botar dois marcadores na criatura com o fabricar, ou se ao invés disso você quer criar duas fichas de criatura, 1-1 artefato do tipo servos. A gente vai ver que muitas cartas na edição fazem servos, assim. Então, são cartas legais porque você pode escolher. Depende do seu board, você vai ter duas opções, né? Se eu quero fazer um 3 mana 2-3, eu tenho essa opção. Se eu preciso bloquear alguma coisa, se eu preciso de uma criatura maior. Ou se eu quero, por exemplo, encher minha mesa para usar um mess pump, eu faço três criaturas por uma carta só, por 3 mana. Então, assim, a maioria das cartas no fabricar são boas por causa dessa modalidade, né? São cartas interessantes por si só, mas o fato de você ter uma escolha para o que elas fazem torna elas ainda mais atraentes. Aqui eu botei uns exemplos raros e míticos. Eu costumo usar só comuns e incomuns nesses guias, mas é mais para dar um exemplo do que fabricar pode fazer. Então, esse anjo, que é um 2-1 Voar Vigilância Lifelink, tem fabricar 2 e dá mais um mais um para as outras criaturas que você controla. Então, às vezes, você vai querer fazer um 4-3 Voar Vigilância em vínculo com a vida. Só que boa parte do tempo você vai fazer um 2-1 Voar Vigilância em vínculo com a vida com duas outras criaturas 2-2. Isso ainda vai pumpar o resto do seu time. E assim por diante. Fabricar, não tem tanta carta no fabricar na edição, eles deram uma reduzida, mas é uma mecânica bem legal, porque te dá escolha, é só vantagem essa mecânica. Aí, a próxima é a mecânica Improvisar, que era uma mecânica de Revolta do Éter, também não tem muitas cartas, mas é uma mecânica de redução de custo. Então, quem está familiar com Convocar, é basicamente a mesma coisa, só que para Artefato. Então, assim, essa carta aqui, por exemplo, é um 3 mana e uma vermelha, 3-3, Ameaçar e Improvisar. Então, eu posso jogar ela por 4 mana, 3-3, ou eu posso virar meus Artefatos. Então, digamos que turno 1 eu joguei um Artefatinho lá, turno 2 eu joguei um outro Artefatinho, qualquer coisa. turno 3 eu posso virar esses dois Artefatos e conjurar isso por só 2 mana. Então, é uma mecânica super legal, redução de custo, assim, é uma mecânica explosiva. Essa Rufiã é muito fácil conjurar ela por 3, até 2, até 1 mana no early game. E essa mecânica está concentrada nas cores Grixis, que são as coisas que mais se importam com Artefatos. E, assim, não muda muito, são cartas que são mais caras do que o Baseline delas, olhando para o mana, só que se você montar seu deck corretamente, elas vão ser super baratas, super eficientes. Então, você tem que ter os Enablers, que são os Artefatos baratos, mas elas te recompensam bem por isso. E aí, a última mecânica é a mecânica de Revolta, que também é uma mecânica de Revolta do Ether, é conhecida por causa dessa carta Fatal Push, que é uma Staple construída de todos os formatos. Então, Revolta é o quê? A sua carta faz alguma coisa, só que se alguma permanente que você controlava deixou o campo de batalha esse turno, essa carta tem um bônus. Então, por exemplo, Fatal Push, destrói a criatura, custa 2 ou menos, só que se uma permanente sua deixou o campo, destrói a criatura, custa 4 ou menos. Então, um exemplo é Fatlands, né? Por isso que ela joga tanto Modern, Legacy, etc. Porque você pode estourar uma Fatland e remover uma criatura de custo 4 por 1 mana. O que isso quer dizer nessa edição? Não é tão trivial trigar a Revolta, porque você precisa que alguma criatura troque em combate para você poder trigar isso, ou então você precisa sacrificar, por exemplo, aqui no caso do Depósito, ele mesmo permite trigar a Revolta, que você permite sacrificar as criaturas para dar vidência. Ou então você tem que usar alguma carta para isso, por exemplo, um mapa, tem um mapa que é um artefato que é humano que você pode sacrificar para pegar um terreno no deck. Isso triga seu Revolte sem custo nenhum. Então, se eu fiz mapa turno 1, turno 3 eu estouro meu mapa, jogo esse Revelde e mato uma criatura do oponente. Ótimo valor. Ou então, tem uma criatura 2 mana que é um 2-2-2, quando entra você pode devolver uma permanente para sua mão, também triga. Então, aqui o importante é, a permanente tem que deixar o campo de batalha, não importa se ela foi para sua mão, se ela foi para o cemitério, se ela foi asilada, ela só tem que deixar o campo de batalha para triggar o seu Revolta. Então, assim, demanda um pouquinho de build-around também para você tirar o máximo efeito dessas cartas, mas também é só um bônus. Mas é uma outra mecânica que não veio em tantas cartas. Então, é mais uma coisa para vocês ficarem espertos. Se o oponente estiver oferecendo uma troca muito estranha, é muito possível que eles tenham as cartas de Revolta, então é legal você memorizar quais são. E quando elas podem entrar para você não cair em umas ciladas dessas, tipo esse Rebelde aqui, digamos que eu joguei meu drop de 3 e passei, o oponente ataca com um servo ali, um ataque que parece super ruim, que se eu cair na isca, eu vou blocar esse servo e o oponente vai fazer isso depois do combate e matar a minha criatura, sendo que eu podia simplesmente tomar um de dano e não dar esse valor para o oponente. Então, é mais uma mecânica que é interessante para você ficar de olho nas trocas que você faz, mas não é uma coisa tipo, tanto assim, vou fazer um deck de Revolta, igual você faria um deck focado em Improvisar ou em Energia, por exemplo. Isso aqui é mais um bônus. Aí aqui a gente fez o nosso gráfico tradicional, o que as remoções matam no formato. Então aqui a gente pega algumas das remoções que têm condições no formato e olha as criaturas em geral, quantas são de qual tamanho. Então assim, primeiro um adendo aqui, essas contas não consideram fabricar e não consideram as cartas que fazem servos. Então assim, os números estão um pouquinho fora da realidade da edição, mas eu acho que já dá para ter uma ideia. Então assim, Piro Hélice de Chandra, 2 mana instantânea, causa 2 pontos de dano dividido como você quiser. Então aqui eu fiz duas contas. Se você der 1 de dano, você vai matar 19% das criaturas no formato, comuns e incomuns, que fique claro. Só que na prática é um pouquinho mais que 19%, porque a gente vai ter esses tokens de de servo e de topter flutuando por aí, né? E quando você usa ela no modo 2 de dano, ela mata 54% das criaturas comuns e incomuns do formato. Então na verdade um pouco menos, porque algumas têm fabricar. Mas essa é a ideia. Tipo assim, se a gente considerar que 1 em cada 5 criaturas do formato são x barra 1, e mais da metade das criaturas do formato são x barra 2, a gente vê que em geral todas as criaturas são bem pequenas, né? Porque a gente vai para a próxima mágica, chama as famintas. 3 mana instantânea, causa 3 pontos de dano à criatura alvo e 2 ao jogador alvo. Então assim, isso aqui já sobe para 84% do formato. Então de cada 6 criaturas do formato, 5 morrem para 3 de dano. E aí subindo mais um pouco aqui na curva, a revolução de Chandra. 4 mana, feitiço, 4 de dano à criatura alvo, e você vira um terreno e ele não desvira na próxima etapa de desvirar, tipo uma distribuição de Land Light. Então a cada 20 criaturas do formato, 19 morrem para isso. Então a gente vê que uma criatura ser 5 barra 5 nesse formato, ela já é gigantesca. 4 barra 4 já é enorme. 4 barra 4 vai blancar 5 sextos das criaturas do formato, de certa forma. Então acho que isso são números interessantes. Por isso que a gente fala que veículos são grandes. Porque eles são grandes mesmo, porque o trem lá, 5 barra 5, você joga ele no quarto turno, você atacando no quinto turno, é muito difícil se o oponente tem algo que vai conseguir blocar sozinho de forma lucrativa. Vai ter que provavelmente dar um double block e aí você vai usar sua trick e acabar com o oponente. Então é isso. Os bichos em geral são pequenos. Aí algumas outras remoções condicionais para a gente ter uma ideia. Fatal Push. Sem a revolta, ela mata um terço das criaturas no formato. Então um terço das criaturas custam dois ou menos. E de novo, sem considerar tokens, sem considerar veículos também. E aí com o Revolte, 83%. Então meio que números similares aqui, né? Grande parte dos bichos do formato custam quatro ou menos mana ou tem três ou menos de resistência. Então a gente vê aqui também por esses números são parecidos, não tem muito bicho de quatro de resistência, de quatro de custo que tem quatro de resistência. que, por exemplo, morre para isso e não para isso, né? E aí tiro do Aero Baleeiro, que é uma carta de três mana, destrói a criatura com poder igual ou superior a três, vidência um. Geralmente essas cartas brancas que destrói bicho grande são ruins porque não tem muito bicho grande. E assim, essa aqui mata só 40% das criaturas no formato, só que eu acho que ainda assim é uma carta que é jogável no main deck. Por quê? Primeiro porque ela custa três só. E geralmente você vai matar uma carta que custa mais que três. Então você está trocando para cima na mana. E segundo o Videncia 1 é gigantesco, é um bônus muito grande, especialmente no late game, você tirar uma land do topo ali pode ser a diferença entre perder o jogo ou não. E os veículos são difíceis de lidar porque você tem que ter uma remoção instantânea para matar um veículo basicamente. E não tem muita remoção instantânea que mata coisa grande. Tipo, só é o Elden Sparks, que é uma remoção comum vermelha, só que aí você tem que ter vários artefatos em jogo. Então isso aqui também é bem importante para isso, para você, por exemplo, não perder para um trem ali no turno 4. Então recomendo usar a Mendeck essa carta mesmo no melhor de um. Porque assim, você sempre vai ter um alvo. Então dado isso aqui, a gente consegue tirar alguma noção do tamanho das criaturas, como a gente falou, as criaturas são pequenas. Aí, onde que isso leva? Ter algumas considerações a nível teórico que a gente tirou aqui da minha experiência e desses tamanhos de criaturas e das habilidades do formato. As criaturas que são pequenas, elas são, de certa forma, irrelevantes. Porque todos os jogadores vão ter várias delas. Então, assim, uma criatura que é pequena e que só tem um corpo pequeno, ela é meio inútil nesse formato. Porque rapidamente o oponente vai conseguir encher a mesa também de criaturas pequenas ou vai conseguir botar alguma coisa grande pra inutilizar suas criaturas. Então, se você tá botando um bicho no seu deck, a não ser que seja uma consideração de curva, que, por exemplo, no final do draft você tem um buraco ali na curva 2, você tem que botar qualquer coisa lá, é interessante você usar criaturas que gerem valor quando entram ou quando morrem ou que façam alguma coisa enquanto elas estão em jogo. Porque uma criatura que só vai atacar e bloquear, se ela for pequena, ela não vai conseguir atacar e bloquear efetivamente. Então, busquem criaturas que gerem valor, como por exemplo aquelas criaturas do éter, azul e vermelho que fazem servos ou cartas em comum que vão te gerando valor no longo prazo, algo assim. Porque se for só pra atacar e bloquear, elas não vão funcionar. E nesse mesmo sentido, a gente fala que grande é uma habilidade desejável. Então, o verde é legal por quê? Porque tem criaturas grandes em todos os pontos da curva que essas criaturas conseguem atacar efetivamente, considerando que vão ter criaturas pequenas do outro lado. E por isso também que a gente falou que veículos são interessantes, porque eles são maiores do que o custo deles. Então, eles vão conseguir atacar de forma efetiva ali no midgame enquanto a mesa trava. e as mesmas vão travar por esse mesmo motivo, porque tem muita criatura pequena que não consegue atacar de forma eficaz. Então, você precisa de formas de quebrar a paridade. A gente chama paridade quando os dois jogadores estão naquela mesa travada e ninguém consegue atacar. Então, o que é interessante nessa edição? Voar é muito interessante pra você conseguir passar por esses board stalls. um token de tóptero é muito melhor que um token de servo, isso não tem nem comparação, porque o token de servo ele só trava a mesa ali e consegue ameaçar trocas, enquanto o token de tóptero vai conseguindo fazer um daninho ali. Então, por isso que a gente falou também que o Aero Skiff é um veículo legal, porque ele entra cedo ali e já começa a atacar de forma evasiva. Ou então, você precisa quebrar a paridade de outra forma. Se você for o deck controlador, por exemplo, se você quer travar o board e começar a gerar valor, porque a gente vai chegar no próximo ponto, que tem várias máquinas na edição, várias engines. Então, talvez o seu objetivo seja mesmo travar o board, porque aí você vai ter um motorzinho no late game que vai te ganhar o jogo. Ou então, os efeitos de mass pump também são um jeito interessante, que é como a gente vai ver no branco, que tem dois efeitos desses. Se eu estou enchendo o board e meu oponente também está enchendo o board, a hora que eu jogar uma mágica que dá mais dois, mais um para tudo, eu vou quebrar essa paridade. Porque eu vou atacar com tudo, o oponente vai ter que fazer umas, vai blocar, fazer umas trocas e a gente usa a nossa mágica e limpa o board deles. Ou se eles não blocarem, eles morrem. Então, você tem que considerar isso. Eu acho que se você está pensando em curvar e atacar, o seu deck vai precisar de criaturas grandes. Se você não tem as criaturas grandes, você tem que se planejar para um desses dois cenários. Ou você vai ser o deck que vai encher a mesa e dar um mass pump, ou você vai ser o deck que vai travar a mesa e tentar gerar alguma forma de valor no late game. Você tem que ter um plano nesse formato. Então, acho que é uma outra razão para você não jogar muito de mid-range. Porque, se você tentar jogar de mid-range, às vezes você vai conter os decks que só querem curvar e atacar, mas você não vai conseguir. os decks que querem travar o board e dar um mass pump, você não vai conseguir atacar de forma efetiva por eles, porque eles travam o board e conseguem se defender com os servos. E o deck de control que tem uma engine de late game muito poderosa vai te destroçar. Você não vai conseguir competir com isso, a não ser que você tenha a sua própria engine. Então, acho que o seu deck tem que ter algum foco nesse sentido, nesse espaço que a edição dá. e como a gente falou de artefatos e build arounds, tem muita, muita, mas muita carta em comum e rara nessa edição que tem alguma forma de máquina para você montar. Então, por exemplo, tem uns artefatos que chamam módulos, que é um raro e dois incomuns. Se você tiver os três em jogo, você tem uma maquininha que você paga um mana e faz um 2-2 quantas vezes você quiser. Isso é um exemplo. E tem várias engines, tem várias cartas em comuns que comam com outras em comuns que te fazem um valor imensurável. Então, tipo, tem uma criatura que você paga três energias e faz um topter e tem um encantamento que quando um artefato entra, você faz dois energias. Então, você junta algumas dessas e você faz topter infinito. Então, assim, tenha um plano. Se o seu deck for focado no late game, tente montar essas máquinas. É porque aí que entra a onda de Kaladesh, né? A gente fala que toda edição tem uma vibe nela. E qual que é a vibe de Kaladesh? É que você é um inventor. Que o plano de Kaladesh é um plano de energia limpa e criatividade e tal. Então, você tem que ser inventor. Tem muita coisa em Kaladesh que é você juntar peças, artefatos que talvez não sejam tão interessantes sozinhos, mas quando você junta eles, eles fazem um efeito muito poderoso que te ganha o jogo. Então, assim, não tem como a gente entrar em pormenores em todas as combinações de build arounds da edição nesse vídeo. Eu acho assim, vocês têm que jogar mesmo essa edição para tentar sacar. tem que usar de sacar de atividade na hora do draft, olhar as cartas e aí que entra é muito legal também você assistir partidas streams, por exemplo, para você ver quais planos que são legais, quais não são, quais dessas combinações que funcionam. E assim como você prestar atenção também no que os seus oponentes estão usando para te derrotar. Eu acho que é interessante. Isso é legal em qualquer edição, especialmente nessa, que tem muita coisa bacana que você pode não saber que existe porque você não consegue ver, porque é muita carta na hora do draft, a gente tem um tempo ali para picar a carta, não dá para a gente olhar todas as possibilidades e combinações. Mas na hora que você vê isso em jogo, especialmente quando você perde para uma coisa dessa e fala, ah não, isso aqui é da hora. Deixa eu ficar de olho, porque essa carta com essa carta são legais. Então se eu estou draftando e eu pego a carta A e eu vejo a carta B passando depois, eu já tenho uma ideia que aquilo é uma combinação interessante e vou usar. Safitec, qual o seu plano? Esse deck, esse formato assim, te permite fazer muita coisa diferente, só que eu acho que ela tem que ter algum tipo de coerência porque as coisas diferentes são muito poderosas. Então assim, saiba quais são as cartas que importam e saiba quais são as criaturas pequenas e relevantes que não importam que você só vai usar como filler. Porque a gente vai precisar também dessas cartas, não dá para ter só carta de combo no nosso deck, a gente tem que finalizar esse esqueleto com essas cartinhas que são irrelevantes. mas saiba o que é relevante no seu deck e o que não é e como isso vai se combinar com o seu plano de jogo. Eu acho que é super importante nesse formato. E falar um pouco sobre base de mana, eu acho que assim, a gente sempre, quando pensa em base de mana, é importante a gente olhar para o mana fixo indisponível no formato. Eu acho que essa edição está bem generoso, a gente tem bastante carta boa, então é bem fácil de esplachar. Dos drafts que a gente fez aqui no canal, eu já esplachei em dois deles. Teve um que era um deck azul e branco de token que a gente esplachou para a incomum que bota toptero e para as incomuns isete, as duas que botam topteros que eram super no plano. E a gente teve um draft simic que a gente esplachou para preto também para usar as remoções da young que gasta energia e para usar uma hara que transforma energia em draw. Então assim, esplachar é relativamente fácil, mas óbvio que você tem que ter as cartas. Então assim, as melhores cartas para esplachar, eu acho que primeiramente são harmonizar com o ether e o mapa, inclusive as duas primeiras cópias, como duas, dependendo do deck que você tem dessas cartas, você pode tirar terreno do deck. Então, por exemplo, se eu tenho oito florestas, eu posso contar o Atune como land. Então, digamos, com a base de mana legal ali, a gente vai montar um deck verde e azul esplachando preto, por exemplo. Então, eu tenho oito florestas, aí eu vou usar 15 lands, eu uso seis ilhas e um pântano e dois harmonizar. São 17 fontes no total, só que aí essas fontes têm uma utilidade extra, que elas me dão energia. E aí, no fim das contas, você contar o pântano e os dois Atunes são três fontes pretas. E aí, nove azuis também, não tem erro nenhum. só que assim, se eu não tiver nenhum payoff de energia e se eu tiver num deck de duas cores, pra que eu vou querer usar Atune? Porque aí, essencialmente, isso aqui é um terreno virado, aí não é mais tão interessante. Mesma coisa com o mapa. Mapa, um mana, artefato, entra virado, vira, sacrifica, pega um terreno básico no Grimório, revela e coloca na mão. Então, isso aqui é essencialmente a mesma coisa. Você pode trocar um terreno por isso, só que se você não tiver nenhuma carta de improvisar, se você não tiver nenhuma carta de revolta, se o deck for duas cores e você não está esplachando, você não quer usar essa carta só pra usar a Lendia menos, que aí seu deck vai ficar inconsistente, especialmente porque isso aqui também é como se fosse um terreno virado, porque você tem que gastar um mana pra fazer, e você só pega o terreno no turno seguinte. Aí, a gente tem Prisma também, que é outra carta super legal, que facilita os decks mais lentos, um artefato, dois mana, quando entra você compra um card, paga um, vira, gera um mana de qualquer cor. Então, não te custa nada, ajuda no improvisar e ajuda depois nos seus splashes, ou se você tem um deck de duas, cores com vários custos duplos, tipo, meu deck é verde e preto, eu tenho cartas que custam duas verdes, cartas que custam duas pretas, o Prisma ajuda nisso. Aí, ainda no verde em comum, a gente tem essas duas cartas, que eu acho que não são tão boas, essa aqui, quatro mana, três, dois, quando entra e pega uma Lend, eu acho muito cara. Isso aqui é um mana, encantar é terreno, o terreno encantado gera mana de qualquer cor, você pode sacrificar isso pra dar um draw. Isso aqui é legal, porque é um outro enablerzinho de revolta, se você quiser muito assim, mas como a gente falou, a revolta não é uma habilidade muito proeminente, isso aqui não importa tanto. E aí, em comum, a gente tem essas duas cartas, que também complementam, bem legal, o Serviçal, além de ser um mana fixer, de mana de qualquer cor, é um Ramp, e é um 2-2, 2-2-2, então, carta super premium, usaria assim, qualquer deck verde, e o núcleo do Ether, que é legal nos nossos decks de energia ali, que quando entra faz uma energia, vira faz incolor, vira paga energia, faz um de qualquer cor. Então, se você tem um deck de energia que é Splashar, o núcleo vai muito bem. Então, assim, as mesmas ideias sempre, sejam responsáveis, não splashem cartas fracas, não montem deck de full 3 cores, também não vale muito a pena. Na Duda, procurem aí no Google, Frank Karsten, How Many Sources, e leiam o artigo do Frank, que tem umas tabelas ali, com quantas fontes você precisa para castar cada uma de suas cartas e tal. Sejam responsáveis na base de mana, mas saibam que assim, Cala Dash, dá para você esplashar com um pouquinho mais de liberdade que Zendkar, por exemplo, que não tinha tanto fixing assim. A gente tem 3 fixing premium a nível comum, isso é bem bacana. Aí, sem contar que tem ciclo de Dual Lending rara, tem Spiral of Industry, tem um monte mais de coisa, mas vamos focar aqui nas comuns e incomuns, basicamente isso. Então, Splash é legal, não se esqueçam, os dois primeiros aqui você pode contar como Lend, aí a hora que você tem 3 Atune, eu já acho que é meio duvidoso, você usar 14 terrenos só com 3 Atune, acho que você pode zicar ali mais do que devia. E assim, deck agressivo, acho que dá para você usar 16 Lends também, nesse formato. Se o seu deck não é um dos decks que está tentando fazer aquele plano de late game, aquela máquina imparável, você pode usar 16 Lends, especialmente no Melhor de 1, que tem um o Hensmooding lá, o famoso algoritmo, mas eu acho que vai isso, entre 16 e 17, dificilmente você usa 18 Lends nesse formato, porque a gente não tem tanto Mana Sync, assim, e se você está no deck mais lento, você vai ter umas Cantrips aqui, uns Draus, então acho que você não precisa tanto da 18ª Lend, com, por exemplo, dois Prismas no seu deck, que vão te ajudar nesse sentido. Então, sobre base de Mana é isso, agora vamos para os Arquétipos. Então, vamos fazer o mesmo esquema aqui das últimas edições desse guia, que a gente vai começar por uma cor e mostrando as combinações e depois explorando as outras. Então, assim, primeira coisa, eu não acho que tem uma combinação que seja melhor que as outras, pelo menos não por enquanto, não joguei o suficiente para falar, não, montem tal deck, tal deck, tal deck, que são brabo e o resto é ruim. Eu acho que, inclusive, esses remasters, eles estão saindo bem equilibrados, assim, a Monquete começou com o branco muito forte, com o agro muito forte, mas conforme o formato foi passando, ele foi ficando mais lento e tal, conforme a galera foi sacando como é que jogava. Eu acho que pode acontecer algo assim em Kaladesh também, mas assim, eu acho que baseline, a melhor cor é verde, por quê? Por causa de tudo aquilo que a gente falou da questão do tamanho das criaturas, né? Então, se você olhar para qualquer curva de criaturas no formato, a gente vai ver uns bichinhos pequenos que geram valor, só que a gente olha para a curva verde, a gente tem, só comum só aqui em cima, a gente tem um 2-mana, 2-3, a gente tem um 3-mana, 3-4, a gente tem um 4-mana, 4-4 atropelar, e a gente tem 2-bichos, 5-mana, 6-6 atropelar. Isso vai ser maior que tudo, essa curva é brutal. Assim, se o oponente não estiver preparado, você curva isso, é bem difícil de não morrer, né? Especialmente se você tem umas tricks na mão ali, complementa isso com alguma coisa. Então, a gente tem a melhor curva de criatura comum. Fora isso, a gente tem ramp, comum e incomum, a gente tem duas peças de ramp para pular isso aqui, a gente tem o cub, que é completamente busted, super opressivo no turn 2, e a gente tem mais dois drops de 5 que são muito fortes. 5-mana, 5-4 atropelar, ganha 5 de vida, muito bom. E esse aqui é completamente insano, acho que junto com o trem é a melhor incomum da edição, assim, incomum mítica, né? Não sei, sinceramente, qual que é melhor, se isso é o trem, eu acho que às vezes o trem é melhor você picar no pack 1 porque é incolor, né? E aí te deixa mais aberto no draft, mas acho que objetivamente esse pangolin é mais forte, é um 5-mana, 5-5, quando entra, coloque um marcador mais um, mais um em cada outra criatura que você controla. Então isso aqui é completamente insano. E além de ter essa curva de criaturas oversized, né? Para o formato, o verde ainda tem a tunic, que te permite splashar e ainda te dá energia extra, então permite um splash e te dá um recurso extra. A gente tem uma trick jogável por um mana em verde, que dá mais 2, mais 2, hexproof, acho que isso aqui é bem jogável, né? Sempre que verde tem uma trick boa de um mana, lembrando que tricks de 1 mana são muito melhores que tricks de 2 manas. E a gente ainda tem umas emoções, tem essa em comum aqui que é um bite, né? A criatura sua causa dano ao invés de lutar e ela ainda ganha vigilância e atropelar até o final do turno. Isso aqui é 4 mana, bota um marcador e a criatura luta. Então assim, o marcador é um bônus bem legal, especialmente nesse formato, que aí pode te ligar um ataque que você não tinha. E a gente tem essa em comum aqui que encerra vários jogos, 5 mana, causa x de dano dividido a sua escolha, qualquer número de criaturas-alvo, sendo x o maior poder entre as criaturas que você controla conforme conjura investida. Então isso aqui, diferente desses fights aqui que o oponente pode responder com uma instantânea, isso aqui nem resposta tem. você pode limpar o board inteiro, considerando que você já tem um bicho grande em jogo. Então o verde é bem forte, eu acho que por si só já é uma cor autocontida, autossinérgica, sua sinergia é fazer bicho grande atacar, rampar, fazer energia que torne seus bichos melhores. Então assim, acho que separear verde com as outras cores, enquanto você tiver a base verde, não importa muito quais são as outras cores, você vai usar elas para a interação e para ganhar alguns efeitos ali que o verde não tem acesso, mas só os bichos verdes por si só já faz bastante apavoro. Eu botei essa carta aqui porque eu queria mencionar também que é 3 mana instantânea, destruir artefato, encantamento alto e você ganha 2 de vida. Tem bastante artefato e bastante encantamento, bastante artefato especialmente nessa edição. Então assim, isso aqui talvez seja jogável main deck. Eu acho que em decks mais lentos, mais controladores, você pode jogar uma cópia dessa no melhor de 1 no seu main deck e decks mais agressivos você não vai querer. Porque qual que é o raciocínio? Acho que é bem parecido com a questão de usar redes de encantamento inteiros. Que assim, num deck agro você não pode se dar ao luxo de ter uma carta morta na sua mão. Enquanto num deck mais lento você pode. Então assim, tem vários artefatos busted nessa edição. Você ter uma resposta dessas é legal, só que eu acho que assim, num deck agro o custo de às vezes ter essa carta morta é maior do que o benefício de você ter uma resposta. E se você matar o seu oponente o artefato não vai importar, né? Enquanto que num deck lento esse artefato aí pode ser o que vai tipo uma coisa que você não vai ter outro tipo de resposta e vai fazer você perder o jogo. Então acho que num deck mais lento é aceitável você usar esse tipo de carta aqui. Inclusive, acho que a verde é mais jogável do que a branca, por exemplo, porque branco não leva pra um plano de jogo mais tão controlador, né? Enquanto o verde pode ser algo mais mid-range um pouquinho maior então você até vai terminar usando isso. Eu acho que é assim que eu tô nessa questão da remoção de artefato. Então assim, usem uma cópia se precisar, se faltar playable mas eu acho que quanto mais interessado em atacar você estiver menos você quer esse tipo de carta aqui. E aí como o verde se combina com outras cores? Então primeiro vamos olhar pro vermelho uma coisa interessante dessa edição é que assim cada par de cores tem duas incomuns douradas em edições normais geralmente são uma só, né? Mas aqui eles pegaram tanto a incomum dourada de Kaladesh quanto a de Revolta do Aether e colocaram todas nessa edição então cada cor vai ter duas. Aí um conceito que eu acho legal que eu não sei se eu já falei aí nas lives ou em algum outro vídeo desses é uma distinção assim, porque essas incomuns douradas são geralmente boas mas tenham em mente qual que é a diferença entre elas tem algumas que são motivos pra você querer jogar naquela cor e tem algumas outras que são recompensas por você estar naquela cor então assim eu acho que no caso do Gru aqui as duas entram no caso da recompensa eu não olho pra um brigão voltaico o que ele faz primeiro verde e vermelha 3-2 quando entra no campo de batalha você recebe 2 energia quando ele ataca você pode pagar 1 energia se o fizer ganhar mais 1 e atropelar até o final do turno então beleza é um 2 mana 4-3 da hora só que eu não olho isso aqui no pick 2 e falo ah, eu vou querer draftar Gru porque essa carta é busted então isso aqui é mais uma recompensa por já estar Gru e ver isso aqui depois no pack e pegar do que você pega uma carta vermelha pick 1 aí pick 2 você olha isso não, eu vou jogar de Gru e fim eu acho que não é isso então pensem sempre nessa distinção acho que já valia o mesmo caso 4 mana 4-4 não pode ser bloqueado por criaturas de poder igual ou inferior a 2 é uma carta super boa mas também não é uma carta que me fala eu quero jogar Gru porque essa carta é busted então assim o que vermelho oferece pro verde primeira coisa eu acho que as interações são muito melhores vermelho sempre tem remoções zika e aqui a gente tem umas remoções bem boas aqui a gente já mostrou algumas dessas só faltou sem interesse da solda que eu acho que é melhor como um vermelha 3 mana instantânea causa X de dano criatura alvo sendo X igual a 3 mais o número de artefatos que você controla você não vai ter tanto artefato no verde assim porque é a cor que se importa menos mas eu acho que mesmo o baseline de 3 mana 3 de dano já é bem jogável já é que em outros decks tipo o Boros ou o Zet isso que vai ser mais próximo do Murder 3 mana mata qualquer coisa mas isso aqui no Gru já é relativamente interessante já aí a gente tem esse caçador do Ether que eu acho também uma das como um vermelha premium que é outra carta que se importa com a energia então vai funcionar bem ali com o seu Rinoceronte por exemplo cartas vermelhas que se importam com a energia são muito legais pra você dar algum uso desse recurso no verde oi filho e aí a gente tem essa trick também conseguido pra arrebentar que eu acho que vai ser muito legal em qualquer deck agro porque a hate aqui é absurda 1 mana a criatura atacante alvo ganha mais 3 mais 3 até o final do turno se ela for um artefato ela ganha atropelar até o final do turno então tipo assim no verde os bichos já tem atropelar e seu oponente faz um double block ali você dá mais 3 mais 3 mata as duas criaturas e impula um pouco de dano seu deck tá interessado em atacar o que eu acho que vai ser o caso do Gru isso aqui é muito bom isso aqui eu rotei como uma carta genérica também um 3 mana 3 2 quando é virado causa um ponto de dano a cada oponente então assim as cartas vermelhas em geral elas se preocupam mais com artefatos então elas não sinergizam muito mas não tem muito segredo esse deck você vai querer fazer bichão usar trick e bater e usar remoção vermelha tipo não tem nada de errado com esse deck super recomendo é o deck mais básico assim eu acho da edição mais simples mas não tenho dúvida isso vai ser super efetivo essa estratégia tão antiga quanto o Magic aí olhando pra Golgari próxima combinação quais são os incomuns Golgari a gente tem a cobra que é um 2 mana 2 3 que se um a mais marcadores fossem colocados num artefato criatura que você controla ou em você que é energia no caso você bota um a mais então o Mega Busted a gente curvar a constritora com qualquer coisa que bota marcador já é um marcador a mais todas as cartas de energia dão uma energia a mais então a cobra é um motivo pra aquele jogar de verde e preto porque preto também tem essa questão de marcador e a outra carta 4 mana as criaturas sem nenhum marcador ganham menos 2 menos 2 até o final do turno eu pessoalmente acho que isso não é jogável eu já joguei de Golgari algumas vezes tive a chance de picar isso mas eu não piquei mas eu vi uma galera falando que essa carta é melhor do que parece eu ainda não consegui experimentar eu acho que me parece muito pequena por 4 mana mas contra alguns decks ela ganha o jogo sozinha então assim no melhor de 1 eu continuo achando que não é uma boa ideia usar essa carta mas no melhor de 3 ela pode ser uma carta absurda no sideboard mas assim aí o que o preto oferece pro verde é essa questão de marcadores mesmo a gente tem a envenenadora que é outra criatura do éter essas 3 são boas a azul, a vermelha e a preta são bem quentes aí a gente tem aqui umas outras cartas verdes que se importam algum marcador a gente tem esse hetergênito que se você tiver vários marcadores seus bichos você pode passar pra ele fazer um bichão enorme golpe sutil é bem legal aqui porque coloca marcador na criatura então é outra coisa que quebra os double blocks seu oponente porque quando você tem um bichão verde seu oponente tem que fazer um double block e o golpe sutil é exatamente o que o que quebra esses double blocks e aí assim e além dessa questão de marcadores preto tem remoções sólidas as melhores cartas pretas são os removals e morrer jovem por exemplo se você tem muita energia sobrando é uma carta absurda você pode pagar 2 mana pra dar menos 5 menos 5 até se você tiver energia de sobra e também um plano assim como o vermelho complementa bem o verde porque tem as remoções que o verde apesar de ter remoções boas elas dependem meio que você tem uma criatura o preto também complementa o verde muito bem simplesmente nesse sentido e aí se você tiver sistema de marcador aqui melhor ainda mas assim um deck preto e verde eu acho que pode ser bom mesmo sem a cobra vai ser um deck mais básico assim a gente falou que mid range não é onde você quer tá né mas o fato de você ter os bichão verde ali e poder curvar eles e interagir de forma eficaz te ganha jogos aí Simic terceira combinação verde com azul energia galera energia então as em comum são rogue refiner também bonidão em standard um 3 mana 3 2 quando entra você compra um card e ganha 2 energia tipo carta grátis recurso grátis super sólida e o viajante 3 mana 2 3 voar atropelar quando causa dano no jogador você ganha aquela quantidade de energia né então também a gente faz mais energia todo turno esse deck verde azul termina com quantidades insanas de energia aí você pode ver aqui a maioria das cartas azul também faz energia essa planadora é mega premium porque como ela tem voar e é 1 2 ainda então ela consegue atacar pra cima de topteros então geralmente ela consegue atacar repetidamente vários turnos enquanto você conseguir ficar fazendo energia você vai ficar fazendo servos né isso aqui não para o seu motorzinho não para aí aqui outros exemplos isso aqui pode transformar suas energias em cards tem toda a energia incidental que você vai ganhar então você tem vários jeitos de transformar sua energia em cards é da hora isso aqui pode ser um plano pra um deck mais lento um mana um 2 quando entra você ganha 2 energia vira paga 1 energia o oponente tritura 3 cards jogador alvo na verdade mas isso aqui no limitado você vai usar no oponente isso aqui é basicamente o caranguejo desindicar você pode milar 3 por turno então assim é uma 1 em com alternativa pro seu deck se você não está conseguindo atacar isso aqui pode ser um plano joga 2 desse você mila o oponente bem rápido e uma outra coisa comum azul e verde é o deck mais fácil de esplachar porque você vai ter a tune harmonizar com ether o feitiço de uma verde então é muito comum você esplachar um virtuose dos turbilinos por exemplo que é 1 3 mana 2 3 quando entra faz 3 energia paga 3 energia você faz um toptero ou mesmo morrer jovem também é um splash muito legal então assim vai ser bastante comum você esplachar lugares pra você botar a sua energia nessas cores aqui virtuosa eu acho que é o melhor é um dos melhores mas assim comum em comum mas tem algumas cartas raras também fortíssima tipo a sifonadora braço luz lá etc então assim energia é o rolê do verde azul esse deck é um pouco mais defensivo se for mais azul mas assim como pode ser também um deck verde que você tem aquela curva verde de criaturas e as suas cartas azuis estão aí pra te dar energia extra pra por exemplo continuar botando marcador no seu rinoceronte pra fazer ele ser um 3 mana 4 5 5 6 etc assim por diante e aí celésnia então assim as incomuns celésnia são esse 3-3-2 revolta quando entra 3-3-2 revolta e o revolta você devolve um permanente de custo 2 ou menos seu cemitério pro jogo então isso aqui é a mesma coisa se o oponente estiver jogando de verde e branco e oferecerem um ataque uma troca estranha no turno 2 no turno 3 às vezes é melhor você não trocar porque senão você vai tomar isso e o drop de 2 volta a questão é que isso não é muito bom no turno 3 porque depende do oponente vacilar e depois no late game também não é muito bom porque vai devolver um drop de 2 é um valor é mas não é aquelas coisas e a outra carta dourada é ainda pior que é um 5 mana você dá mais 5 mais 5 atropelar pra um bicho ou você dá mais 2 mais 2 vigilância pra todos seus bichos até o final do turno só que eu acho basicamente uma versão piorada dessas duas cartas então assim e selésia não mistura muito bem os planos porque qual que é o plano do verde é jogar os bichão grande curvar e bater qual que é o plano do branco galera é encher a mesa e ganhar com essas cartas então as cartas mais importantes aqui águia 5 mana 3 3 voar quando entra você dá mais 1 mais 1 e vigilância pra todas as criaturas e o inspired charge que é um clássico 4 mana instantânea suas criaturas ganham mais 2 mais 1 até o final do turno o que todas essas cartas brancas tem em comum elas são mais de um de um corpo por uma carta então esse quebra cabeça faz 2 servos por um card artesão 3 mana 2 2 fabricar 1 faz 2 bichos exposição de servos 2 mana 2 bichos e assim por diante então qual que é o plano do branco é aquilo que a gente falou no começo você vai ser o deck que vai travar a mesa como suas criaturas em geral são pequenas você não vai conseguir atacar curvado mas você vai encher a mesa esse é o deck que vai ter duas águias alguma quantidade de inspired charge e você vai ganhar com isso e esse plano não mistura bem com o plano do verde essa é a questão então acho que celésia é uma das é assim uma das coisas mais fracas porque não tem muita identidade nesse sentido mas você pode também fazer um celésia de marcador e aí usar uma coisa desse tipo mas assim acho que tem que ter alguma criatividade quando você for montar esse deck porque o core verde e o core branco não sinergizam tão bem e as suas cartas douradas não são muito muito benefícios para você jogar de celésia mas sim você pode jogar um deck base verde e usar branco para algumas remoções por exemplo sei lá o céu é o limite em Kaladesh sejam pessoas criativas mas assim a sinergia inerente eu acho do celésia é muito menor do que do Golgari Simic ou Gru no caso então vamos continuar explorando os decks brancos aí Boros Boros esse rolê de agro Boros tem um tema de veículos também e assim como é um beatdown então acho que meio que mistura um pouco as duas em comuns aqui são payoffs de veículos de agro a gente tem um motorista que é um 2-mana 3-1 quando entra usa evidência 2 e quando ele tripula um veículo o veículo ganha mais um até o final do turno então acho que isso aqui é uma carta absurda para um deck agro porque você pode equipar uma mão com duas lendes e um motorista e usar evidência para achar sua terceira por exemplo não ataca tão bem porque nessa edição tem muitos servos mas vai tripular qualquer coisa e ainda vai dar um bonuzinho quando está tripulando isso aqui é um 3-3-2 toda vez que ele é virado a Criatrova não pode bloquear nesse turno então assim mesmo que você não esteja atacando com ele você virar para tripular você já tira um bloqueador do oponente da frente então assim você vai ter esses payoffs de veículos para você ter algumas coisas grandes para atacar mas de outra forma o seu plano também é encher a mesa como o branco aí aqui tem uma modificação com a carta que pode te roubar umas wins ali você faz um skiff turno 2 isso aqui turno 3 você já tem uns 5-3-1 e você tenta roubar um jogo se o oponente não interagir assim como tem a trick vermelha que dá mais 3 mais 3 isso aqui dá mais 2 mais 2 indestrutível também é super eficiente e aí aqui tem as cartas vermelhas assim te dão payoffs para jogar artefatos o que o branco faz várias fichas de artefato bem você combina as duas cores juntas nesse sentido esses seus veículos como cartas grandes então você pode tanto ter um deck mais focado em veículo e curvar quando você tem um deck que você causa um dano incidental com esse infiltrador por exemplo enche a mesa e usa uma das charges ali para ganhar o jogo a águia então acho que o Boros é bastante flexível nesse sentido você vai ter muitas escolhas dependendo de como está andando o seu draft mas assim mesmo que a gente fale que é um deck de veículos não exagere em veículos galera tipo você não pode botar 6 veículos no seu deck só porque está de Boros e você tem vários payoff de veículos assim porque não é assim que funciona aquele negócio você ter dois veículos e nenhuma criatura para tripular eles é um desastre no caso porque eles só vão ficar sentados fazendo nada aí o próximo deck branco Orzove Orzove eu acho que assim é o mesmo plano branco base de encher a mesa e usar uma charge só que você tem ferramentas para jogar um jogo mais grind então além das remoções pretas você tem essas incomuns aqui que são super fortes a gente tem um 4 mana 3-3 quando entra se devolve um artefato ou criatura de cemitério para a mão então isso aqui é um super coveiro carta super sólida e a gente tem um depósito escondido 2 mana encantamento no final do seu turno se você tiver revolta ligada sua permanente sua saiu de jogo você cria um servos e você pode pagar 1 só que uma criatura evidência 1 então todo turno você pode pagar 1 mana usar evidência para arrumar seu próximo draw e trigar isso aqui você tem 2 em jogo dessa você já vai estar fazendo servo extra e assim você não precisa nem sacrificar se o oponente precisar trocar por exemplo você vai ficar criando servos etc então isso aqui no longo prazo vai gerar muito valor então acho que por exemplo enquanto o branco e vermelho quer causar um chip damage para finalizar o jogo rápido o branco e preto não se importa de prolongar o jogo para ficar gerando valor e ganhar eventualmente qualquer hora porque você vai ter essas cartas para grindar para reaver recursos você tem entusiasta que ajuda muito o plano do branco que é 3 criaturas por 3 mana o designs aqui pode te ajudar a grindar que é um encantamento toda vez que um artefato entra você pode pagar 1 mana para dar 1 drain e assim por diante aí as cartinhas de revolta aqui isso aqui você pode transformar a carta inútil em marcador essa matriz te dá muito tempo paga 2 vira vira um artefato ou criatura então é basicamente o mesmo plano do branco só que para uma direção mais lenta é mais para gerar valor esse é o Orzove e aí por fim Azorius eu acho que o Azorius tem o mesmo problema que o Celésio tem que os temas das duas cores não funcionam tão bem juntos mas a diferença é que as cartas do Azorius são busted então aqui Cloudblazer 5 mana 2 2 voar quando entra você ganha 2 pontos de vida e compra 2 cards isso aqui é completamente insano eu acho uma carta mega esplachada também como a gente falou no Simi que você quer esplachar isso aqui é um splash muito bom e a outra é a patrulheira 4 mana 3 2 voar quando entra você vira a criatura que o componente controla e aquela criatura não desvira então assim a gente sempre fala que Azorius é o deck de flyers você não tem nenhum payoff para fazer um deck de flyers mas você tem alguns flyers bons então assim não tem nenhum problema nisso é que Azorius não entra muito bem naquele plano de encher a mesa assim fora a planadora que a gente falou que acho que é a melhor criatura dessas do Ether que você pode criar servos todo turno mas vai ter que ter algum jeito de fazer energia para isso e tem a serpente que se você está criando muitos servos ela vai ser uma carta bem barata que é essencialmente 7 mana 5, 6 afinidade por artefatos então você vai conseguir jogar isso aqui cedo só que o que é o resto das comuns Azul se a gente for usar é tipo um monte de interação não eficiente umas cartas para enrolar o jogo umas barreiras e tal e uns draus então assim as cartas do Azul não são muito conducivas a esse plano do branco de encher a mesa então acho que aqui vai depender muito das cartas que você tem disponíveis vai depender se você tem uma rara ou umas incomuns busted para fazer o seu deck e tal porque eu acho que o plano do Azul é o que a gente falou lá no começo que é o plano de enrolar o jogo e ganhar com a máquina então Azul tem bastante sinergia com artefatos e Azul tem ferramentas para atrasar como essas por exemplo então acho que quando você está focado em artefatos essa serpente fica absurda então acho que seria a terceira a terceira rota que a gente falou no começo do jogo de planos tem o plano de beatdown grande que a gente vai no verde o plano de encher a mesa e mass pump que a gente vai para o branco e esse plano de ser o deck control combo de fazer a sinergia das suas máquinas que seria a base azul que ela faria acho que ela não funciona tão bem com o branco mas você provavelmente consegue montar umas olhos eu montei umas olhos tokens com splash vermelho que funcionou super bem mas se você fosse olhar era uma base de criaturas brancas com algumas interações azuis para coisas que importavam e alguns supers que a gente conseguiu pegar vários então é isso aqui em comum mesmo a gente tem essa engine que é o self-assembler se você não tiver um topo de curva essa carta é super usável porque ela é um 5 mana 4-4 quando entra um campo de batalha você pode pegar uma cópia no deck e botar na mão imagina que você não tem um payoff no topo da sua curva mas você tem 4 desses aqui 3, 4 desses bota isso no deck um 5 mana 4-4 que compra um 5 mana 4-4 acaba com qualquer jogo então bota alguns desses no deck e vai embora no seu deck azul então olhando para os outros decks azuis só sobrou os decks grixes no final eu acho que a gente vai ser muito breve porque eles são meio que parecidos então assim primeiro o deck isete a gente já mostrou assim como um isete a outra é um bicho 5 mana 2-2 que tem improvise quando entra você faz duas fichas de toptero 1-1 então acho que assim o isete é uma combinação que vai estar bem focada em artefatos porque azul e vermelho você vai ter bastante carta de improvisar e aí você tem mil jeitos de montar esse deck você pode causar dano incidental você pode fazer os rolês de energia para considerar gerando token algumas cartas em especial para a gente falar essa era da inovação aqui é super forte essa carta é uma build around bem poderosa um encantamento de 2 mana quando o artefato ou o artesão entra no campo de batalha você pode pagar 1 mana se o fizer você ganha 2 energia você pode pagar 6 energia só que ficar para comprar 3 cards então por exemplo isso aqui com o virtuoso pagou 3 criou 1 toptero pagou 1 mana ganhou 2 energia então você pagou 1 mana e 1 energia por 1 toptero e aí isso vai embora esse óculos é uma carta super poderosa nesse deck porque você joga isso aqui turno 1 turno 2 você vai jogar um desses já vai dar um auto equipe e aí no turno 3 você pode já bater com isso já fazer um servos e aí você vai jogar isso aqui por 2 mana só que você vira o óculos e vira o servo você joga isso por 2 mana e ainda pode fazer outra carta então você pode fazer outro artefato de 2 mana e jogar isso só por 1 você tem umas curvas bem poderosas com esse óculos essa carta é muito melhor do que parece e no Leite Game como todas as criaturas são pequenas você dar mais 1 mais 2 para qualquer uma delas torna ela bem mais difícil de lidar lembra bastante a espadinha de M21 mas a gente tem muito artesão na edição então você joga um artesão equipa bate depois no combate você joga outro e aí falar dessa carta aqui do quebra-cabeça também que ela parece uma carta branca mas eu acho que é uma carta bem jogável inclusive nesses decks pelo motivo que elas são 2 artefatos por uma carta só então você tem o artefato você tem os servos quando entra e aí se você tiver uns prismas no seu deck você pode até usar ativar por branco aqui mesmo sem uma planície para fazer um servo depois aí isso aqui também é um ótimo sync de energia porque pode dar ping funciona muito bem com sua bicha iniciativa então assim Izete é montado nessa questão ao redor do improvisar acho que vai ser um deck mais agressivo de improvisar mas se você tiver a base azul também pode ir para essa direção do late game e você usa as remoções eficientes do vermelho para chegar no late game e ganhar com uma máquina dessas como por exemplo a era da inovação com a virtuose ou qualquer coisa desse tipo aí Dimir e Rakdos não tinha tanta carta para pôr porque eles são meio que os mesmos decks parecidos né Dimir e Rakdos eu acho que não muda muito do Izete assim então assim mostrando as incomuns douradas do Dimir a gente tem um 2-man um 4 Life Link quando o artefato entra da evidência 1 então é outra carta maravilhosa quando você vai encher de artefatos a improvisar e tal e o toque de Tezeret que é uma aura 3-mana o artefato encantado vira uma criatura 5-5 e quando ele vai para o cemitério devolve para a sua mão então turno 2 Prisma turno 3 isso você tem um 5-5 e quando esse 5-5 a gente vai ter que lidar com o 5-5 no turno 3 e quando ele lidar o Prisma ainda volta para a sua mão você pode jogar e dar outro draw ou Skyskiff para ter um 5-5 voar no turno 3 isso aqui é para você roubar alguns jogos assim mas eu acho que não necessariamente isso aqui é um plano no Dimir você pode simplesmente jogar com essas cartas azuis com as remoções pretas fazer um deck de valor ali baseado em artefato com designs por exemplo esse familiarzinho aqui brilha demais qualquer deck mais lento 3-2-2 quando você ganha 2 de vida quando morre dá um draw então assim Dimir não tem tanto uma direção Dimir e Zete eu diria Rakdos são decks que mais dependem dos drafts dependem das incomuns ali você pode fazer um deck baseado em comuns mas você vai precisar de alguma sinergia eu acho que esses decks estão mais interessados em algum payoff raro ou incomum para você ter aquele motor se fazer simplesmente um mid-range ou tentar montar um deck control Dimir sem ter uma dessas engines para ganhar o late game com certeza eu acho que é meio osso porque você vai perder para um deck que tem uma engine dessa e em Rakdos é a mesma coisa eu acho que é o mesmo deck só que um pouco mais agressivo então a gente tem esse engenheiro 3-3-3 começo do combate seu turno a criatural você controla e ganha mais 2 mais 0 então isso aqui funciona muito bem com servos transforma qualquer servo que você tem ali em uma ameaça porque o oponente não pode ficar tomando 3 indefinidamente e se eles não tiram servo também para trocar eles tem que ficar gastando recurso real blocar com a criatura de verdade o seu servo e aí você está super na frente e essa remoção aqui 3 mana destrói qualquer criatura e se você controla o artefato causa 3 pontos de dano ao controlador daquela criatura melhor remoção da edição certamente isso aqui até joga construído mas é você tem que estar jogando de Rackdus e Rackdus além daquele improvisar de 4 mana de menas a gente tem umas cartinhas de improvisar maiores mas a linha geral do deck também é essa eu acho que os 3 decks Grixis são baseados nessa sinergia de artefatos de improvisar de artífices desses payoffs incomuns tipo outro deck que você vai usar designs muito bem é o Rackdus porque você consegue atacar cedo botar uma pressão e aí esse Drain aqui vai ser até mais relevante inclusive eu acho que está no slide errado esse design eu acho que é mais relevante no Rackdus do que no Dimir porque você está botando pressão mais eficientemente mas assim é decks que também não tem muito segredo você olhar para todos os slides anteriores que a gente está falando de vermelho ou preto olhe para as cartas boas elas vão se combinar de alguma forma interessante nesse sentido então quantos arquétipos é isso galera aí separei aqui as três melhores comuns de cada cor branco eu acho que a gente começa com o artesão três mana dois dois fabricaram um só que exatamente o que o branco quer fazer dois cartas dois corpos por uma carta ou pode ser um três 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 que é bem razoável se você estiver no draw por exemplo precisar blocar a águia que é uma carta chave apesar de ser um drop de cinco aquele tipo de drop de cinco que a gente pode usar três ou quatro se tiver porque é exatamente o que o branco quer fazer e revogar privilégios que eu acho que é um pacifismo ruim três mana a criatura não pode tacar, bloquear nem tripular eu acho que assim remoção é meio overrated em geral falando isso mas as outras cartas brancas não são muito importantes elas são meio que redundantes tem tipo quatro drop branco de dois não importa mais ou menos qual que você use a questão do branco não importa quais cartas você use enquanto elas façam o que você quer fazer que é botar criaturas na mesa eu acho que esse revogar aqui é importante porque você tem que interagir de alguma forma porque se o oponente tiver um bichão ali você não vai conseguir segurar o jogo até o seu turno da charge você vai ter que usar isso ou o selesnia por exemplo você vai ter a curva de bicho verde e vai usar branco para ter umas remoções dessas para interagir algo nesse sentido acho que não é uma carta muito boa mas é que branco realmente não tem muita opção importante para botar aqui inspired charge é importante a instantânea que dá mais dois mais um para o seu time inteiro mas acho que não é tanto uma prioridade e se você não tiver no deck base branco focada nisso você provavelmente nem vai querer ser jogando de boros que quer curvar ao invés de go wide por exemplo aí azul peguei eater super realmente não tem como elogiar essa carta suficiente ela é muito forte que é basicamente um 2-3 de stats e se você tiver forma de energia vai ser muito mais só por dois mana e continua atacando no late game é evasivo e tal a serpente que entra bem barata em qualquer deck azul e também você pode pagar 6 mana para não poder ser bloqueada nesse turno então isso aqui é um finisher é um plano por si só enche de artefatos controla o jogo aí você joga essa serpente e se ganha com isso aí aqui qualquer interação azul eu acho que entrava aqui porque nenhuma delas é muito boa eu resolvi pegar o into the royal ruim mas você poderia pegar o pacifismo ruim aqui também eu acho que elas são todas meio parecidas você quer ter alguma quantidade de interação para você não perder para um bichão azul por exemplo e para você ter tempo de estabelecer a sua máquina ali mas não importa muito quais elas são porque elas são meio medíocres em geral aí preto coloquei aqui primeiro demolição ousada destrói qualquer coisa por quatro mana não tem erro a envenenadora eu acho também super premium death touch faz um servo continua gerando valor terceira carta eu acho igual para sutil poderia ser aqui morrer jovem a remoção de energia mas eu acho que especialmente no early game no melhor de um a gente considerar o contexto do melhor de um que os decks vão ser mais agressivos com o ops sutil não é muito difícil você fazer um 2 para 1 com essa carta e aí também bota o marcador melhora seu bicho ali para você poder continuar atacando depois e tal eu gosto bastante aí vermelho centelhas de solda eu acho que é uma das melhores comuns da edição junto com o rinoceronte caçador de éter mais um bichinho de éter tem um branco que é quatro mana que é ruim mas os três grixes são dois mana são muito bons e a rufiana que eu acho também vai ser super importante em decks vermelhos você frequentemente vai querer montar ao redor disso aqui é muito fácil fazer um 3 mana 3 3 ameaçar que é super forte e não é muito difícil fazer um 2 mana 3 3 ameaçar ou até um mana e aí verde peguei o rinoceronte pique 1 eu acho que é a melhor criatura da edição assim, comum que é um 3 mana 3 4 potencialmente 4 5 ou 5 6 é muito bola de neve isso aqui o harmonizar que permite os splashes e melhora todas as cartas de energia e o druida do capote que eu acho uma carta bem única que te permite jogar na frente da curva que é um efeito muito poderoso especialmente no melhor de 1 e você está no draw te permite não apanhar tanto então acho que especialmente no melhor de 1 que é o nosso foco aqui o druida é bem legal mas tem muita como um verde busted não tem muito onde ir errado ali e é isso galera espero que tenha dado para ajudar vocês qualquer dúvida ou sugestão que vocês tiverem não deixem de comentar aí no vídeo ou vocês podem entrar em contato comigo por outros canais a gente faz stream na Twitch eu tento fazer quase todo dia ali na parte da noite começando por volta das 7 e meia 8 horas final de semana um pouquinho mais cedo final de semana eu gosto de streamar na tarde então não hesitem também em procurar no Twitch perguntar no chat eu adoro responder dúvidas da galera ou vocês podem me seguir no Twitter também vivo postando coisa lá se vocês quiserem ver meus decks troféus e tal meus pensamentos sobre formato eu geralmente posto uma coisa lá a gente tem também um Discord que a gente ajuda a galera a tirar dúvidas a montar os decks de draft ajuda a revisar a gente combina drafts amistosos entre a gente também o link vai estar na descrição do vídeo se você gosta de usar Discord não deixa de entrar e também não deixa de se inscrever aqui no canal do YouTube que ajuda muito a gente a crescer dá um curtir aí no vídeo se você gostou se isso te ajudou comenta também mesmo se você não tiver dúvida comenta só para falar valeu pelo conteúdo já ajuda a dar visibilidade no algoritmo do YouTube para a gente espero que tenha dado para aprender alguma coisa a gente sempre tem esse conteúdo fiquem de olho que eu faço draft Kaladesh todo dia então aí no canal se inscreva que todo dia às 10 tem uma gameplay nova se você quiser ver esses conceitos em prática a gente adora comentar os drafts também então não deixe de se inscrever galera não deixe de curtir não deixe de colar para a gente trocar ideia boa sorte para vocês do Aftar e Amon Kaladesh a edição é muito divertida dá para fazer muita coisa acho que ainda dá para explorar bastante a gente só olhou a ponta do iceberg aqui nesse vídeo e até a próxima valeu muito obrigado por assistir tchau Obrigado.